Salve galereta do FIFA Champions RG, Lucas Boss aqui e vamos para mais um EP da novela do Boss Se Deus quiser hoje, chegaremos no geral 100, não é certeza, eu não fiz os cálculos, porém eu torço para que sim, firmeza? Então, primeira coisinha galera, é o último vídeo que eu postei aqui no canal, na verdade não, o vídeo que eu fiz sobre o evento Eu comentei que eu ia jogar mais algumas vezes, que eu ia jogar mais algumas vezes isso aqui Para tentar pegar mais pontos de screen, para tentar pegar o Pickford, vender ele e conseguir algumas coisas Ele estava vendo umas boas coisas no mercado, over 90, Premier League, goleiro bem valorizado Então, ia cair muito bem pegar aquela cartinha e vender ele Então, joguei a primeira vez, consegui mais um, consegui 11 vitórias em 12 jogos Na jogada anterior que eu tinha feito a primeira vez, que eu fiz somente com a de graça Eu consegui fazer 10 vitórias de 12 jogos Aqui eu consegui 11 de 12 E na última galera, foi esse que eu fiquei meio puto, na verdade Podem ver esse print aqui, que eu acabei perdendo de 10 a 9 Aconteceu um negócio muito estranho, que eu vou inclusive mandar paiê esse jogo aqui Para investigar esse jogador aqui, cara, porque eu acho que ele usou de hack Porque, ó, ele tinha menos, geral não, tinha menos entrenamento do que eu E aí, do nada galera, eu te juro Eu estava ganhando, eu acho que de 8 a 4 Do nada, o placar está 8 a 8 O cara vai lá e faz 2 gols em 10 segundos de novo Tendo somente 2 chances ótimas, né Fazendo 3 gols com chance básica Quem joga FIFA sabe que chance básica é complicado de se fazer gol Então, eu achei realmente muito estranho Vou mandar paiê isso aqui para averiguar o que aconteceu no jogo aqui Mas assim, esse cara me lascou Me lascou, ele tinha feito aqui já um 12 barra 12 Porque ele ganhou até o emblema E esse cara me lascou Foi nessa vitória aqui que eu perdi para ele, né No resto, ganhei tudo de novo Então, eu ia conseguir um 12 barra 12 Pegar um escudo ali, que é da hora, né Conseguir uns pontinhos a mais Mas, por causa desse jogo aqui, com esse carinha aqui Eu acabei me ferrando em relação a isso aí Então galera, voltando aqui para a conta Eu resgatei ali minhas recompensas prêmios, né Até 2022 E então, eu coloquei algumas cartinhas para vender, ó Como vocês podem ver aqui Eu coloquei algumas cartinhas para vender Coloquei esse aqui do EVN da Europa League Coloquei esse aqui também da Europa League Esse Freuler aqui Vendi também o outro que eu peguei no passe E peguei também o Bully E vendi Assim como esse carinha aqui Cara da venda de jogadores coreanos lá Então, ó Estou aqui agora com 3 milhões e 300 mil coins Eu não sei se é o suficiente para fazer o que eu quero Porém, vamos testar aqui, ó Como foi para vocês Juntei então os pontos do EVN do Screen Team, né Juntei os pontos necessários E vamos pegar aqui agora O PIC4 pro meu time Assim que essa bosta destravar e ir para o jogo Estamos aqui com 13% de bateria Mas vai dar para gravar aqui tranquilamente Eu espero que sim Então, ó Vai sobrar ainda 25 pontos Para pegar o PIC4 tranquilamente Eu vou pegar aqui o PIC4 mesmo Fazer algumas coisas aqui agora Tentar colocar meu time no over 100 Porque eu estou ficando realmente para trás da minha liga Então, vamos tentar dar uma ajudinha em relação a isso aí Então, vamos pegar aqui o menino PIC4 220 pontos gastados aqui Joguei 36 jogos Acabei perdendo 4 desses 36 aí E beleza Pegamos então o logotipo e o PIC4 Vamos ver quanto ele está valendo No valor sugerido E depois vamos ver quanto ele está no mercado No mercado ele está aqui, ó Por 8 milhões e 200 mil coins mais ou menos No valor sugerido ele está quanto? Ele está no... Nossa senhora O que é isso? Que coisa ridícula é essa? Eu não faço isso não Vamos fazer o seguinte Como ele está muito barato no sugerido Eu vou colocar aqui por 7,500 Né? Colocar aqui por 7,500 E vamos ver se vende nos próximos minutos, né? Então, enquanto isso ele está vendendo lá, né? Caso venda ou não venda Importante que ele está no time aqui agora já Vender, vendeu Se não vendeu, a gente dá outro jeito Por causa de algumas coisas Então, vamos lá Temos aqui 3 milhões E eu quero começar o pano dos meus impulsos, galera Não, não, vamos começar com o jogador, vai Vamos tentar colocar a minha zaga toda no 87 Colocar o Abraham, Boateng e o Pavar no 87 Colocar o Perisic, Kimmich e o Coman no 87 também E vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Que o over time chega fazendo essas mudanças aí Então, começando aqui Vou pegar os jogadores Pegar os jogadores aqui, ó Lembrando que eu sempre digo para vocês fazerem Antes de usar jogador como XP Vai aí no preço sugerido Vê quanto está custando cada um Porque de vez em quando você acha uma cartinha ou outra bugada Eu testei todos aqui Nenhuma na bugada Porém, né? É... Tem que testar Porque já vi cartinha bronze Cartinha prata Sendo vendida a mais de 100k, né? Então, às vezes Você educa algumas coins rapidão E assim que é bom, né? Vamos colocar agora aqui Esse XP de 5k Vou colocar um restinho de 2 aqui E beleza, ó 400 mil coins E damos, então, 87 O menino Boateng Beleza Agora, depois do Boateng Chegou a vez do Abraham Vamos ver o que dá para fazer com o Abraham aqui Vamos jogar esse de 5k Vamos jogar esse de 2 Agora é de 1, mano Vamos colocar até aqui uma vez aqui já Beleza Sobrou ainda 793 impulso de 1k E vamos jogar o Abraham para o nível 87 já também Vamos para o próximo menino agora O próximo doido vai ser quem? Vamos ver Vamos colocar no Pavar Vamos colocar no Pavar aqui, ó 86 87 Nossa, é muito gostoso com o time, né, galera? Esse evento aqui Me deu meio com uma animada Não grande coisa Ó, eu não fiquei animadão assim, não Porém, né? Foi um evento aí Que eu joguei aqui em poucas horas Trinta Esses partidos, né? Peguei ânimo, sabe? Tinha um objetivo para fazer, sabe? Não é evento Você fica acima de parado Você não consegue ver um retrospecto E a galera que fala assim Ah, mas eu tenho que gastar joias Galera As joias que você ganha Você vai gastar, cara Você vai ter que gastar uma hora ou outra Alguma coisinha Então Eu achei que esse evento aqui valia a pena No caso, não gastei as joias, né? Eu pego o FIFA Points Mas Eu acho que valeu a pena Valeu a pena Ainda mais se ele vender, né? Eu estou com medo dele empacar Estou com medo dele empacar ali E não vender pelo preço que eu coloquei Mas assim Se eu vender ele acima de 5k Já é lucro Vender acima de 5k Já é lucro, né? Para tentar colocar o time novo Mais alto ainda E beleza Vamos colocar o Coman aqui No 87 também Chegamos no 99? Não Não chegamos no 99 ainda Porém Vamos aqui agora Upar o Kimmich Para o 87 também Então beleza Agora A partir de agora Oficialmente O time inteiro O time inteiro Está no over 87 E mesmo assim Não cheguei no 99 Está aí uma surpresa Achei que ia chegar Vamos fazer o seguinte agora Vamos upar então aqui O impulso de defesa Que usa o Pavar E usa também o Max 100k para o PS Impulso aí E com isso Agora chega Não é possível Não é possível Agora sim 99 Então Vamos ter que Compar mais 10 Impulso E 10 Ups no time Para chegar no over 100 Galera Eu acho que com as coisas Que eu tenho aqui Atualmente Infelizmente Não vai dar Para fazer isso aí Vou ter que esperar Realmente Se vai vender ou não A cartinha do Pickford Se ele vender E sobrar algum XP Eu consigo sim Jogar o time Para o 100 Que era O objetivo principal Desse vídeo aqui Vamos fazer aqui Opa Elasticidade também E sobrou ainda 800 Opa O barulhinho aí Mensagem Sobrou então ainda 800 coins Galera 800 mil coins Beleza Vamos ver Quanto de Vamos ver Quanto de XP Soou para mim Esse aqui Os jogadores aqui Lembrando que já vi Todos Estavam falando Alguma coisa ou não Sobrou um pouquinho XP também Sobrou um pouquinho XP também Então vamos Colocar aqui O Voland No over 88 O Voland É uma das minhas Cartinhas favoritas Aqui né Enquanto não ser um Atacante tão bom Conto ele Infelizmente Vou ter uma Química menos Mas vou manter Esse Voland Aqui no time Então galera Vamos ocupar Aqui agora O Coutinho também Vamos ver Se dá para fazer Com o Coutinho também Firmeza Foi o Coutinho também E com isso Fechamos aqui Uma boa coisa Uma boa coisa galera Agora é o seguinte Vou ter que fazer Uma pausa Nesse vídeo aqui E do passe Prêmio Muito obrigado Lucas Dauti Por comprar para mim Mano Isso é foda Valeu Por comprar Para mim Esse passe Então Tamo junto galera Passezinho para nós Está ótimo Então Vazinho de agora Estou aqui Com poucas coins Preciso de mais coins Para pegar Algumas cartinhas A pausa de XP Que eu vou chegar hoje E receber aqui No nível 100 Isso é certeza Então Vou esperar vender O Pickford E daqui a pouco Voltamos Negada Não sei de onde eu parei Porém Eu vou continuar daqui Peguei aqui Recompensa Do 1 contra 1 Do lado de ataques E também Joguei 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 Peguei o Pickford E estou aqui então Com ele vendido já Infelizmente Eu não consegui vender ele Pelo valor que eu queria Eu queria vender ele Por uns 8 milhões Depois pensei em vender ele Por 5 Não saia Vendi ele por menos Porém vendi Na invas da erro Ao pau time O que faltava era coins Agora tem um pouquinho mais Com isso Eu já opei Depois em T8 Tentei comprar cartinhas Para usar como XP Porém não valeu a pena Não estava achando mesmo Peguei ali Mais recompensas Do Passa Estrela O Payment Impulso de Cortes Para o nível 8 Depois Comecei a jogar Loucamente Ali O Dia dos Mortos Gastei meus pontos Finalmente Demorei bastante Para gastar os pontos E gastei finalmente O Pay O Coman Para o 88 Ficou já interessante Cartinha dele Se era necessário Peguei até aqui As recompensas Infelizmente Como perdi Eu perdi alguns dias Do evento Eu infelizmente Não peguei aqui Quentes Impulso Quem jogou todo dia Deu pegar tranquilamente Quentes Impulso Para mim não deu Fiquei aqui nos Quentes K Mesmo E eu postei também Dias atrás Aqui no canal O vídeo Deu jogando aqui Essas duas partidas Joguei aqui As partidinhas aqui Né galera Então me rendeu aí Mais 80 pontos E o que eu farei Com esses pontos aí Eu vou trocar Tudo Por Impulso Eu realmente Fiquei um dia Sem jogar Já falei isso Já quente Eu até paro De falar isso aí Porém é verdade Fiquei aí sem jogar Falei mais uma vez E nesse exemplo Fiquei sem jogar Eu perdi impulso De eventos No evento ali Que teve Um dia atrás Que tinha até um passe Eu acho que Eu perdi impulso Também A partir de lá Comecei a desanimar Então vamos até Recuperar o nível De impulso Pegando Esse aqui E torcer Para que esse impulso Aqui Ajude a gente A chegar no Over 100 Estamos até agora No Over 99 Como veremos Daqui a pouco Peraí Pegamos aqui Então Pegamos aqui Cinco vezes Que deve ter dado 800 impulsos E deu para upar Aqui alguma coisinha Eu acho Eu acho Vamos colocar aqui A formação ativa Que está assim Over 99 Com 163 Trosamento Vamos fazer o seguinte Agora Upamos o físico Que tem um Abraham Boateng Isso aqui é bom É interessante Já estamos aqui 100k Então para jogar o físico Para o nível 8 Espero que tenha Mais um impulso Tem também Um chute Um impulso Do Lewandowski E vai já também Isso aqui já ajuda Mais 100k de coins Nível 8 Espero que agora A gente chegue No Over 100 Pelo amor de Deus Over 100 Ufa galera Finalmente Over 100 Deu até uma alívio Agora Na minha liga Nossa galera Eu estava ficando Muito para trás já Como podem ver aqui Como eu fiquei Dia sem jogar Eu acabei dando Uma caída Estava lá no topo Entre o Sop 3 De Over mais alto Hoje em dia Eu estou aqui Estou em penúltimo Estou em penúltimo Mas vamos subir Um pouquinho mais Porque eu liberei Aqui hoje mesmo Liberei aqui Meus benefícios E vou conseguir pegar Aqui mais um Geral de time Muito bom Muito interessante Então com isso Não é só Over 100 Que a gente alcançou Alcançamos aqui Over 101 Galera Over 101 Firmeza? É assim Fio fio devagar Porém Ele vai melhorando É só você Colocar jogando Não desanimar E se desanimar Volta Porque em breve Melhora sim Primeiro os eventos São difíceis Mas O que importa aqui É se divertir um pouquinho Se por acaso Não se diverte mais Para de jogar Não joga Não se estressa Mas Se você tem um fio De esperança no FIFA Continua jogando sim Que vai Continua jogando sim Que vai valer a pena Firmeza? Então negada O vídeo é esse aí O Brasil até aqui Ficou realmente Meio longo Porque na moral Teve muita coisa Eu ia dividir ele em dois Porém não vou dividir mais Então deixa o like aí Tivemos aí mudança no canal Que eu vou deixar Nos comentários explicando A mudança que tivemos Então participe Em breve FifatemposRJ.com.br Então ó Like Inscrição E falou Valeu fui E tamo junto Tchau 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 Tchau